Não Chore Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Tenho que, mesmo querendo, ficar contigo Mesmo sabendo que é ruim Ficar distante de quem na vida se ama tanto Não chore não Não chore não Que você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Vou procurar, não te esquecer Vou te lembrar, muito querida Eu vou te amar, eu te amarei Vou te falar, sempre te amei Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Tenho que, mesmo querendo, ficar contigo Mesmo sabendo que é ruim Ficar distante de quem na vida se ama tanto Não chore não Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Não chore não 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 Obrigado.